Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e a Polícia Ambiental flagra pré-pesca de espécie em risco de extinção em Santos. Mais de quatro toneladas de peixes foram apreendidas e doadas. A Polícia Militar Ambiental apreendeu no último domingo, dia 17, mais de quatro toneladas de peixes que foram pescados em áreas proibidas na cidade de Santos. Os animais foram doados às instituições beneficientes da região. A ação foi deflagrada pelo Policiamento Ostensivo Náutico, realizado pela Companhia de Polícia Militar Ambiental Marítima, Ciamar, do 3º Batalhão de Policiamento Ambiental, que localizou um barco pesqueiro de grande porte. A embarcação era monitorada pelo Programa Nacional de Rastreamento de Embarcação Pesqueira por satélite, com o auxílio da Fundação Florestal, que identificou modalidade de pesca diferente da permitida em sua licença. Na mesma data, a Polícia Militar Ambiental Marítima recebeu denúncias anônimas de que a mesma embarcação realizava pesca na modalidade de cerco em áreas proibidas para pesca. Imediatamente, os militares iniciaram buscas e localizaram o referido barco na entrada do canal do Estuário de Santos, sendo que 3 dos 15 tripulantes, todos de Santa Catarina, não possuíam a carteira de pescador profissional. Em vistoria, foi identificado no porão da embarcação grande quantidade de pescado, inclusive da espécie caranha, nome científico latijanos cianopteros, a qual se encontra em risco de extinção, sendo proibida sua pesca. A fiscalização resultou na elaboração de autos de infração ambiental, sendo 3 por pescar sem licença do órgão ambiental competente e 15 por pescar espécies que devam ser preservadas, totalizando o valor de R$ 1.765.440,00 em multas. Foram contabilizados mais de 4,3 kg de pescado a bordo, sendo 2,27 kg da espécie caranha e 2,340 kg de peixes diversos, os quais foram apreendidos e imediatamente doados às instituições beneficientes da região. Também foram realizadas doações aos fundos sociais dos municípios da região, beneficiando dezenas de famílias carentes em uma situação de risco, fazendo assim o papel da instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na ocasião, também foi apreendida a embarcação e uma rede de cerca de 800 metros de comprimento e 45 de altura. A ocorrência teve início na manhã de ontem, sendo concluída na tarde dessa segunda-feira, devido à sua complexidade. Então, aqui são tudo toneladas, viu? 4,3 toneladas de peixes na pesca proibida. Você que não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, assista o vídeo e comente. A gente não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal ainda. E aí, se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E aí, se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E aí, se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.